46ª Reunião Público-Cardinário da Diretoria. Temos o coro de três diretores, portanto, hábito a deliberar. Temos, para aprovação, a ata da 45ª Reunião Público-Cardinário da Diretoria. Dago dos Diretores, tem alguma observação a fazer? Eu tenho, senhor diretor-geral. Referente ao item que nós deliberamos, o de 48.500.5738-2016-24, que é sobre um pleito da C3E. Isso foi deliberado na reunião anterior, de 28 de novembro de 2017. Porém, sentimos a necessidade de fazer um esclarecimento para deixar mais objetivo o que nós decidimos no dispositivo. Portanto, me permitam, eu vou ler o dispositivo. Diante do exposto que consta no processo 48.500.005738-2016-24, o voto por deferir o requerimento administrativo interposto pela Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, CED, no sentido de anuir com o processo de exceção de direitos emergentes e estruturação do fundo de investimento em direitos creditórios FIDIC, condicionado à aplicação integral dos recursos captados no adimplemento dos encargos setoriais que se encontram com pagamento em atraso. Então, essa foi apenas de redação, sem mudar o conteúdo. Então, somente para deixar claro que estamos anuindo com essa vinculação de recebíveis e não mais, como estava dito, que era afastar o dispositivo da resolução. Também, com relação a essa mesma ata da reunião anterior, tem um esclarecimento com relação ao item 12 daquela pauta, que diz respeito ao processo 48.500.005-584-2017-51, que é o item que nós abrimos a audiência pública com relação à possibilidade de comercialização do excedente por parte das distribuidoras, excedente de energia elétrica. Naquela deliberação, além de abrir a audiência pública, nós cautelarmente determinamos à CCEE que até as discussões sobre o tema sejam finalizadas, concluídas a audiência pública e deliberadas pela diretoria, que aquela Câmara não efetivasse novos registros de acordos bilaterais nos termos da Resolução Normativa 711-2016 e não permita a redução total ou parcial, temporária ou permanente, de contratos regulados, repactuados por meio da Resolução Normativa 684-2015. Então, essa decisão estabelecia que, a partir da publicação do ato, ficava suspensa essas duas resoluções. Então, a retificação é tão somente para esclarecer que a vigência desse afastamento, dessa proibição, é a partir do dia 28 de dezembro, não imediatamente. Nesse sentido, até já foi publicado o despacho, já com essa versão, que, em função lá dos negociações que já estavam em curso, se tem lá uma janela de registro na CCE que não estava aberta nesse período, ela será, então, deslocada, essa suspensão, para o dia 28 de dezembro. Assim que já foi publicado o ato, aqui é só para dar publicidade a essa questão. Então, eu acho que, feitas essas duas considerações, podemos considerar aprovada a ata da 45ª Reunião Público-Arneira da Diretoria, e...